Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal, onde vamos estar explicando para vocês o seguinte, galera. Muitas pessoas estão com dúvidas. Isso, como assim metralha? Dúvidas? Espera aí, deixa eu... Não, não é esse botão não, metralha, aperta o outro. Espera aí, vamos lá. Deixa eu ver, segurar. Lasqueira, está difícil aqui, metralha. Beleza. Era para eu segurar isso aqui. Mas vamos lá. Eu estou aqui em um servidor no host local, no caso, onde eu estou de boa aqui, tranquilamente. Aí eu quero fazer um admin. Cadê a barra de código, galera? Sumiu. Sumiu a barra de código? Não tem. Aí você vai apertar X, Y, RB e LB juntos. Pronto. Apareceu. Apartou aqui, saiu, ela já aparece. Ela já continua habilitada no seu menu, tá? Então você vai apertar X, Y, RB e LB juntos e vão digitar o código aqui, tá? Beleza? Aí vocês vão digitar o que vocês quiserem, por exemplo. Eu vou colocar aqui... Sumon, né? No caso, vamos colocar um Sumon aqui para vocês verem que está funcionando, tá? Sumon... Thumbed, que eu já vou tamado. Já, né? Para não ter problema. E tal. Thumbed, Rex. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Underline, Character. Eu quero fazer o código para vocês verem que está funcionando, tá? Para depois não vir falar, ah, metade, mas não está funcionando. Não, está funcionando sim, cara. Eu usei hoje, né? E depois eu vou estar fazendo um vídeo também para como habilitar o mapa T-Center, que muitas pessoas estão em dúvida. Foi dica de um inscrito, tá? Isso aqui. Não é eu não, viu? É um inscrito que falou para mim, cara, faz isso que vai dar certo. Pronto. Estamos com o Rex aqui, a leve é 18. Está dando certo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscrevam no canal de metal. Tamo junto, é nóis.